A linha é um protagonista nessa exposição. Tanto a linha do desenho, a linha expandida e a linha do horizonte. Eu acho que é o horizonte que liga esses artistas todos cariocas do Rio de Janeiro que sempre tem um horizonte na altura dos olhos. São todos artistas do Rio de Janeiro, do final dos anos 80 e todos os anos 90. São trabalhos muito simples, que tem a ver com o dia a dia de cada um, mas com uma potência de significados muito grande, com muitas camadas. Os trabalhos todos estão aqui. Os anos 80 foram os anos que a gente estava saindo da ditadura. O evento mais importante desse meados dos anos 80 foi em 84 a exposição Como Vai Você Geração 80 no Parque Laje. Uma verdadeira euforia. Existia uma proposta, digamos assim, mais unificada de um pensamento, da volta à pintura. A gente estava num outro lugar que era mais heterogêneo. Depois dessa felicidade, dessa exuberância, dessa alegria da volta à pintura, houve uma redescoberta dos nossos artistas de uma geração mais anterior. Antônio Dias, Tunga, Ivens Machado, Valtercio, Barrio. O meu interesse por arte se deu olhando a arte e especialmente no momento em que eu descobri a arte brasileira contemporânea. Quando eu descobri Antônio Dias, Barrio, Vergara, Ioli, Tunga, Sildo, Valtercio, Antônio Manuel e tantos outros, né? Eu percebi que aquilo ali estava mais próximo do que eu imaginava, né? Que vários moravam na minha cidade, o Antônio Manuel morava na minha rua. A gente participou também de algumas exposições que foram acontecendo ao longo dos anos 90, algumas coletivas, a maioria delas, inclusive, curada pela Lígia Canogia. E tinham outras instituições que faziam, que faziam o seu papel, como a Funarte, que tinha um projeto lá, que tinha uma exposição, que chamava Projeto Macunaíma, onde abrigava essas exposições desses artistas que estavam nos seus ateliês, trabalhando e sem visibilidade. Era onde a gente aparecia. O Projeto Macunaíma era um projeto que trazia artistas de todo o Brasil. Esses artistas vinham para o Rio de Janeiro, cada um com os seus trabalhos, e a gente apresentava os trabalhos, trocava ideias. E depois, durante o ano, esses artistas iam apresentando numa exposição individual em duas galerias, a Galeria Macunaíma e o Espaço Alternativo. Minha primeira exposição foi na Galeria Macunaíma, né? Em 88, nesse programa, que estava muita gente, o Marcos, o Carlos Beviláqua. Foi ali que eu conheci o Marco Chaves, conheci a Fernanda Gomes, conheci o Rodrigo, né? Comecei a entrar no circuito, conheci as pessoas todas ali, naquele ano, foi em 1988. A Lígia Canogia, ela teve também um papel muito importante de aglutinação dessa turma. Na verdade, a gente já se encontrava nos bares, nas praias, nas aberturas, mas não era que a gente tivesse um diálogo direto, porque esse grupo, digamos que ele tinha alguns subgrupos, e existia uma certa heterogeneidade entre eles. Vários somos arquitetos de formação, e vários somos da mesma escola, então a gente se conheceu lá, na faculdade, na Santa Úrsula. A faculdade de arquitetura foi um lugar que foi um encontro de muita gente, como está sendo essa exposição. Eu acho que o que unia a gente era essa vontade de ter uma poesia, sabe? De fazer uma poesia. E éramos todos cariocas, todos numa geração, todos indo nas mesmas festas, na mesma praia. O bar sempre foi muito importante pra gente, principalmente o Baixo Gávea, o hipódromo era o grande lugar. Na segunda-feira tinha um encontro artístico ali, a ideia da boemia carioca, sabe? Foi uma coisa assim, sempre muito importante. Havia um mínimo de convergência das questões que os trabalhos traziam, mas, sobretudo, era uma turma de gente que saía e ia beber, ia pra festa. E como amigos eram permeáveis as opiniões uns dos outros, ao debate e tudo isso. Já tinha essas reuniões, né? As pessoas fazendo ateliê junto, já teve essa proximidade de trabalhar junto, né? Eu, André e Marco Chaves, nós tivemos ateliê junto há muito tempo. A gente se encontrava, tinha grupo de estudo, era uma coisa mais agregadora. E muita festa, muita discussão. E as amizades foram se firmando, então, até hoje, todo mundo continua amigo. Eu era um dos mais jovens desse grupo, né? Eu, José Damasceno e Márcia Thompson. A gente estava se iniciando, né? A gente ainda era estudante do Parque Lais, quando conheceu Marcos, Neto, Fernanda, Carlão, Becker, Dedé. Pra gente era um privilégio, né? Eles eram artistas que já tinham uma poética consolidada, já tinham uma carreira iniciada, já tinham uma trajetória. A gente já acompanhava a obra deles e admirava. E a gente teve a sorte de começar a conviver com eles, ainda muito jovens. Acho muito bonito e interessante ver a cumplicidade desse grupo de artistas, né? O diálogo que as obras têm, né? Independente das relações de amizade e tal, né? Nós éramos jovens naquele momento, né? Não somos mais jovens hoje. Mas eu acho que as obras não envelheceram, né? As obras têm um frescor e uma potência muito interessante, né? E essa reunião muito feliz do Marcos Chaves, acho que destacou isso. Os Sete Artistas fala um pouco desse grupo de amigos, né? Da convivência intensa que a gente tinha, das festas, dos encontros que a gente promovia, de andar junto pela cidade, nas vernissagens, visitando as exposições. Não é um grupo descobrindo coisas juntos, né? E construindo coisas juntos. Eu tive uma ideia, né? Como se fosse quase uma piada, né? Uma gag visual, né? De pendurar artistas numa galeria no lugar das obras. E o vídeo é um making-off da montagem dessa exposição. Eu tinha acabado de fazer umas esculturas, uns trabalhos. E eu cheguei, botei um tecido no chão e um bloquinho de metal. E mostrei pro Bevilacqua. E falei, olha, o barquinho no mar. Ele, ah, faltam as ondas. E aí, nesse momento, eu empurrei a barrinha e carreguei fazendo esse movimento, né? Que gerou essas ondas e essa alteração desse espaço. O trabalho do João é um veludo que ele vai desfiando. Tem uma forma que tem muito a ver com o trabalho da Henrica. E que, de alguma forma, tem a ver com o trabalho do Rodrigo também. E que tem uma conversa direta com a Brígida também, com o Sangue. São fotos pequenas da menstruação delas, correndo na perna, como se fossem linhas também. E o outro trabalho é um outro trabalho que ela chama de Cacos da Decepção. Ela conta a história de que, quando ela era pequena e sempre morou em Copacabana, ela ia à praia e catava conchas inteiras. E que, num determinado momento, ela só encontrava conchas quebradas. Aí ela reproduz essas conchas quebradas. E ela começou a ver beleza nelas também. A presença do espectador é fundamental em todas essas obras aqui. É uma situação que o horizonte, ele muda, de acordo com o movimento da gente. Um mergulho mesmo. Dentro do espaço 3D, quando você faz uma dobra ou faz alguma coisa, você já está introduzindo a questão da linha do horizonte. Mas não como perspectiva. Não como lugar como ponto de fuga. Pelo contrário, no caso de vocês, é o lugar do ponto de encontro. Encontrar esse grupo, pra mim, foi como encontrar um caminho. Esses artistas têm uma grande importância, pra mim, não só a nível afetivo, mas eu acho que é um momento único dessa história que ocorre no Rio de Janeiro, no cenário da arte carioca. É uma história de encontros. É uma história que, pra mim, é muito preciosa. É perceber que aquilo que começou ali, uma troca de amigos, ainda permanece. E é um pedaço da história da arte recente do Brasil, né? Assim, que a gente está tentando construir, ajudando a construir, né? Dando a nossa contribuição.